A receita de agora é prática e surpreendente. Chefe Léo ensina uma deliciosa asa de frango coreana. Vem comigo. E tá bonita, com cara de delícia. Gostei. Bom demais, né? Mas acho que a cultura coreana entrou de vez na nossa cultura, não é? Não é? De com tudo. Com tudo, né? Não só a parte da alimentação. Muita gente me pede preparações coreanas. Ah, faz um churrasco coreano. Enfim, tem tanta coisa legal, tanta coisa boa. Tem mesmo, né? E a cultura pop também coreana, né? Bom, boa aí. Os doramas. Os doramas, é, os K-Pops da vida aí. Pois é. Muito legal. Chique demais. É isso aí. Vou te falar, você de casa, anote os ingredientes. É, só um pouquinho. Um quilo de tulipa de frango é pouquinho mesmo. Pouquinha coisa. Pouquinha coisa que é pra simplificar a sua segunda-feira. 100 gramas de mostarda. Isso. 200 gramas de maionese. 200 ml ou uma xícara de molho de soja. 200 ml de água. 100 gramas ou meia xícara de açúcar mascavo. Suco de dois limões. Cebolinha, gergelim, óleo de gergelim e pimenta do reino a gosto. Fácil, né, Abby? Fácil. Bom, vamos começar temperando as tulipinhas. Boa. Posso fazer com qualquer parte do frango? Pode? Pode. Qualquer uma, tá? Pode fazer até com o peito. Enfim, o que você achar melhor aí na sua casa? É que a tulipinha ganha meu coração. Ela é gostosa, né? É. Acho que a parte mais gostosa do frango pra mim é essa, sabia? Porque ela tem a carne escura, como eu sempre falo aqui, a carne escura do frango é a parte mais suculenta, onde tem uma gordura muito boa. E essa coisa de você comer 14, dá pra comer 14. Não é? Dá, mas é muito boa pipoca. Porque ali é um franguinho, você vai comendo, comendo, é muito gostoso. É levinho. É levinho, é frango. É frango. É frango. Você vai que vai, tá? E eu adoro, porque combina pra ir no churrasco também, dá pra você fazer na sua churrasqueira, dá pra fazer fritinha, dá pra fazer no forno, como eu vou fazer aqui. Enfim, faça como você achar melhor. Boa. E não é caro, é uma proteína barata. Verdade. Às vezes até, ó, desprezada. É. Aqui não. Aqui não, afinal, não é desprezada. Bom, primeiro de tudo, ó, a gente vai temperar essa asinha e vou levar pra assar. Tá. Eu vou assar no forno primeiro, pra ela ficar bem macia e pegar bastante sabor. Depois eu vou fazer uma finalização com um molho meio agridoce, pra poder deixar ela mais gostosa ainda, mais caramelizada, tá? Gostei. Então, ó, pra temperar, vou colocar mostarda, a nossa asinha e vou colocar um pouquinho de maionese. Tá. Sabe aquele frango da década de 80? Sei. Que minha mãe fazia demais. Ai, ela tá bom. Com aquele creme de cebola. Aham. É basicamente isso, né? Eu aprendi a colocar a maionese no frango e combina tão bem. Combina mesmo. Eu também gosto. Dá uma caramelizada tão interessante, dá um sabor tão gostoso, eu acho uma bela de uma combinação. Eu não vou pôr sal nessa receita. Tá. Tá? Porque a mostarda já tem sal, a maionese já tem sal e o molho de soja também já tem sal. Então, não vou utilizar sal nessa receita, tá bom? Porque senão vai passar do sal. Vai ficar muito salgado. Vai ficar muito salgado. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Mas pimentinha, essa tem que ir, né? Botar um bocadinho. A comida coreana, ela é bem apimentada, tá bom? É, né? Bem apimentada. É claro que aqui a gente faz uma adaptação ao nosso paladar, né? Mas é bem forte. Então, se você quiser botar, por exemplo, uma pimentinha dedo de moça aqui, quiser colocar uma ralapenho, pode colocar. Pode colocar. Fica à vontade, tá bom? É que assim, a gente... Eu gosto, sabe? Até gosto, mas depois pra apresentar o programa... É meio complicado, tá? É meio difícil, exatamente. Então, você vai pegar uma assadeira, vai colocar isso aqui pra assar, desse jeitão aqui, ó. Não precisa deixar marinando, não tem essa necessidade, tá? Não precisa disso. E vai levar primeiro passo pra assar. Tá. Posso fazer no airfryer? Pode? Pode, tá. Tranquilo, sem problema nenhum, pode colocar direto no airfryer. Mas, como aqui a gente vai mais pro convencional, vou colocar no forno com papel alumínio. Quanto tempo? Uma horinha. Em forno baixo. Tá. Pra cozinhar, deixar molinha. Pra cozinhar, exatamente, Aby. Boa, porque assim, quando a gente coloca em fogo baixo, mesmo no forno, e põe um papel alumínio, não vai assar. Ela vai cozinhar. E o ideal aqui é cozinhar dentro do seu próprio suco, dentro do seu próprio tempero. Então, como a gente faz isso? Não deixando escapar nada. Fecha muito bem aqui o papel alumínio. Muito bem mesmo, tá? Vai colocar no forno a uns 160 graus, por aproximadamente uma hora. E vai deixar isso aqui cozinhando. Quando você tirar, vai tá branquinha ainda, mas vai tá bem macia e derretendo. Exatamente isso, tá? Mas vai tá branquinha. Não vai estar dourada ainda. E aí você vai retirar o papel alumínio, vai aumentar o seu forno e vai colocar e deixar ali mais uns 15 minutos, até dar uma leve tostadinha. Tostadinha. Boa. De leve, tá? Tá. Simples desse jeito. Eu já tenho uma prontinha aqui, ó. O que, o que, o que? Eu vou mostrar pra vocês, tá vendo? É esse ponto aqui que a gente precisa. Tá. Levemente tostada. Lembrando que ela já está cozida e muito bem cozida, por sinal. Obrigado, ó. E aí, bora fazer agora o nosso molho, que é o lugar onde a gente vai finalizar as nossas asinhas de frango, que é aqui que ela vai caramelizar. Tá. Tá bom? Aqui que elas vão criar asinhas. Exatamente, vão voar. É isso. O nosso estômago. Ó, açúcar mascavo na frigideirinha e água. Que já vai dar aquela corzinha. Já vai dar aquela corzinha boa, ó. Põe um pouquinho aqui assim, ó, pra poder derreter bem o açúcar, ó. Pode ser o açúcar refinado? Até pode. Até pode. É. Mas aí eu vou pedir pra você colocar um pouquinho de mel, porque a gente precisa desse sabor diferente e a gente precisa de uma coloração um pouco mais forte também, que eu acho que fica mais bonito, tá? Tá. Coloquei a água e coloquei o açúcar mascavo, vou deixar ferver, assim como está acontecendo com essa aqui, ó. Ferveu? Coloco o molho de soja, pronto, e coloco o suco de limão. E aqui eu vou deixar reduzir, pelo menos uns três minutinhos. Como eu tô fazendo uma quantidade pequena, dá mais ou menos... Rapidinho. É rapidinho o processo. Dá mais ou menos uns três minutinhos, antes de eu colocar a nossa asinha de frango, ó. Desse jeito aqui, simples assim. Aí, Abel, o que eu escolhi pra poder finalizar o nosso prato? Gergelim preto e gergelim tostado, que você encontra em qualquer supermercado hoje, tá? Ou os dois misturados ou separados, você encontra fácil. E optei também pelo óleo de gergelim. Um óleo de gergelim sempre no final. Ou você coloca direto no seu prato ali um fiozinho de óleo de gergelim, ou você coloca na sua frigideira logo após estiver pronto. Tá. Não frite o óleo de gergelim, não leve pra refogar a coisa, porque senão ele vai ficar muito, muito forte. Vai perder aquele aroma e aquele sabor. Completamente, ele some completamente. Então o ideal é que você sempre coloque no final, tá bom? Tá bom. Aí, ó. Ó, reduzir aqui. Como é que tá? É isso aí. Quase no esqueminha, ó. E aí sim, Abel, eu coloco as minhas asinhas pra poder finalizar. E é aqui que ela vai pegar essa coloração e esse saborzinho gostoso da culinária coreana, que é essa mistura do agridoce, na verdade, né? Que é essa mistura do molho de soja, do limão, até mesmo do vinagre. Se você quiser substituir, por exemplo, isso aqui pelo vinagre, também fique à vontade. Também vai ficar bem gostoso, tá? Não tem problema nenhum. Vou diminuir aqui pra poder... Nossa, o cheiro é bom, né? Cozer um pouquinho mais. E aí, Abel, a gente deixa aqui reduzindo um pouquinho até que ele fique levemente cremoso. Por que vai acontecer isso? Por causa do açúcar. Essa água vai ser absorvida, absorvida não, vai embora essa água pelo vapor e vai ficar ali só a caramelização do molho de soja e só a caramelização do açúcar mascavo, tá? Que eu acho que é uma combinação muito boa. E o que você pode servir junto disso? Você pode fazer um arrozinho, por exemplo, ao estilo japonês ou coreano, que é o gohan. Que é aquele arroz que normalmente não vai tempero nenhum. Porque a comida asiática, comida japonesa, chinesa, tailandesa, coreana, ela é muito rica de sabores nas proteínas. Muito! O arroz, que é o complemento, é sem sabor nenhum. Sem sal, sem nada, grudadinho. Não vai nada, nada de tempero, nada, 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 zero tempero. Por quê? Porque você vai pegar esse molhinho e colocar no arroz, um pouquinho do molho de soja e colocar no arroz. Eu amo arroz japonês. Eu gosto também. Adoro fazer, adoro comer. Acho que fica bem gostoso. E aí você vai cozinhando isso aqui, tá vendo? Mexendo assim, bem devagarzinho, até que ela fique levemente caramelizada. Vamos virar, ó. Já dá pra ver aqui essa coloração ficando linda. Ó, que bonitão. Aqui abre como vai ficando, ó. Eu quero mostrar o ponto certinho pra vocês, ó. Será que o povo tá seguindo a gente? Será que já chegamos em 332 mil seguimores? Será? Será? Falta quanto será, hein? Tá seguindo a gente, Madruga? Tá? Faltam quantos? Vocês podem acelerar aí, viu? Que tá devagar. É, vamos lá, gente. Vamos seguir mais aí. Acelera aí, Brasil. Vamos ver o que o pessoal tá falando. Estão com água na boca. Chefe, posso substituir a asinha por sobrecoxa? Sobrecoxa? Pode. Qualquer parte do frango. Coxa, sobrecoxa, peito, qualquer uma. E o óleo de gergelim, chefe? É, o óleo de gergelim é pra finalizar, né? É, substituir... É, um azeite, talvez? Pode ser, pode substituir, sim. Não é necessário. Você pode trocar sem problema nenhum, tá? E pode nem colocar, talvez. É, ou não colocar, é. Maria perguntando, Chefe, Léo, se eu usar o açúcar demerara, também eu preciso acrescentar o mel? Porque acho que ele também já traz um saborzinho, né? É, Maria, você tem razão. O demerara não precisa, não. Porque ele não é tão escuro quanto o açúcar mascavo, mas ele traz um saborzinho, sim. Aí você não precisa colocar o mel, não. Só se for o refinado. Boa. Aí é bom colocar um pouquinho de mel. Um pouquinho de mel. Um pouquinho de mel, tá. É isso, ó. Olha que lindo. Tá pronta a nossa... Lindo, lindo, lindo. Nossa asinha, ó. Cheiroso. Olha isso aqui. Pode provar? Daqui a pouco. Agora, eu só vou finalizar, ó. Falou pra você esperar um pouquinho. Segura aí, papai. É, segura aí. Não adianta vir no restaurante com fome. Não, não adianta não. Tem que vir já com a barriga cheia, né? Ó, é até secar todo o líquido, tá vendo, ó? E rapidinho vai. Rapidinho, ó. Seca o líquido, está pronta a nossa preparação. Bonito. Aí, ó, vamos finalizar agora com um pouco de cebolinha, gergelimzinho. Olha como fica legal. Fica. Né? E bonito, né? Acho que fica bonito. Não fica legal? Eu adoro também. Um pouquinho de óleo de gergelim, ó. Você vai só fazer isso aqui. Que vai trazer aquele aroma incrível. E no mercado tem o tostado e tem o não tostado. E tem preferência, chefe? Então, o tostado é muito melhor. É muito melhor. O tostado tem aroma, né? Não tostado não tem tanto aroma assim, não. Então, pode comprar o tostado que é show. E outra. Custa um pouquinho caro, mas você usa isso aqui... Pouquinho, né? Cara, é muito tempo, viu? Porque só pra finalizar o pratinho ali, dá pra você usar bastante. Certo, Bianca? Certo. Ó, deixa eu servir você aqui. Pra você provar. E esses dias eu tava vendo uma dica de etiqueta, eu lembrei por causa do que a gente fala do suplá, né? Sim. E suplá, na verdade, isso aqui é decoração, né? Porque suplá é aquele que esquenta o prato, né? Isso é suplá. Exatamente. Que é aquele que é um de alumínio embaixo pra deixar o prato constantemente quentinho. Aquecido, né? Aquecido. E eu falo, gente, eu não sabia disso. Interessante. Não, e uma outra coisa de etiqueta que a gente fala, né? Aqui a gente não vai fazer isso porque a gente vai sujar toda a mão, mas sempre quando você recebe alguma coisa na sua mesa que é pra comer com a mão, tipo, tem que comer com a mão, né? Não se coma com garfo e faca. Hambúrguer. É... Muita gente quer cortar o hambúrguer. Então, assim, coma com a mão. E a etiqueta também sempre fala isso pro restaurante. Pra se comer, o que é de mão, pra se comer com as mãos. Com as mãos. Certo, Guia? Aqui nós vamos ter que fazer os finos. É, não vai fazer o fino aqui porque a gente vai sujar a mãozinha. Mas olha isso aqui. Então a gente vai fazer o... Nossa, tá derretendo. Fala sério. Derretendo. Caruso. Bom demais. Nossa, como é bom isso. Uhul. Como é bom. Nossa, tá derretendo. Que delícia que tá. Olha isso. Não tô nem de faca. Não é boa? Muito gostoso. É um agridoce gostoso. Tem gente que fala, ah, não gosto de misturar. Faz pra você ver que é diferente. E quer fazer na churrasqueira? Mesmo processo. Deve ficar bem bom, hein? Mesmo processo. Sabe aquele... Aquele... Você coloca ali e faz assim? Tempera. Pode temperar com maionese e mostarda, igualzinho a gente fez. Coloca na sua churrasqueira. De preferência na parte de cima, que é pra cozinhar. Deixa quase douradinha, como se tivesse ido do forno. Tirou? Pega esse molhinho e ó, vai ó. Pincelando ali por cima. Que delícia. E deixando ele caramelizar. Olha só que delícia vai ficar. Os convidados vão pirar. Não vão nem olhar pra picanha. Nossa, que delícia tá isso aqui. E vou te falar, a gente falou do óleo de gergelim, mas se você tiver como, use. Porque ele dá um outro saborzinho também. Com certeza. Faz toda a diferença. Não dá pra comer 14? Uhum. Eu falo, cara. Eu adoro azia. Nossa. Ó. 14,15. Nossa, esse aqui tá bom. Muito bom. Bom, mas bom, mas bom. E o limão faz uma diferença, né? Faz. Tem que ter acidez, viu? Hum, esse aqui tá bom. Muito bom. Nossa. É que aqui, esse prato já é assim, pra você comer com a mão, pra depois você... É, lambeu os meus dedos. Exatamente isso. Nossa, muito bom, Bianca. Nossa, incrível. Saboroso. Delicioso, macio. Nossa, ó. Nossa, tudo. Muito bom.